Opa! E aí, tudo certo aí com vocês? Vou trazer um assunto pra vocês que eu acho bem legal e bem pertinente pra gente trocar uma ideia, tá? Vários amigos meus, vários conhecidos já perguntaram assim Pô, Léo, tu deve amar o teu trabalho Cara, tu sempre trabalhou em empresas, assim, pô, que sonho trabalhar Porque sonho em trabalhar ter o teu emprego, porque, cara, parece um emprego ideal Muitas vezes eu fiquei me perguntando qual que é o emprego ideal, né? E automaticamente já vem uma segunda pergunta, qual que é o emprego que não é ideal, que não faz bem? E eu fiz esse vídeo pra dizer pra vocês que se vocês se identificarem com algum desses passos aqui Fujam, sumam, toquem a vida, porque a vida é uma só E como eu já disse em outros vídeos, eu repito agora Nenhum CNPJ vale um AVC, não vale a pena se estressar Porque o que acontece dentro do mercado de trabalho, tá? Por mais que você é competente, por mais que você faça as coisas, por mais que você lute, que você vá atrás Muitas vezes você é rotulado Você é rotulado por um grupinho, você é rotulado por um gestor Você é rotulado por um diretor, você é rotulado pelas pessoas Por um fornecedor, você é rotulado por qualquer coisa Você sempre vai ser aquela pessoa que as pessoas querem que você seja E não realmente aquilo que você é E isso muitas vezes é o que custa e é o que causa a demissão de muita gente As pessoas entram com vários atributos, várias coisas legais E só desse rótulo que um falou uma vez, outro falou outra vez, outro falou de novo, aquele falou de novo As pessoas vão chegando a um ponto que, pô, o guri do marketing não serve O gurizão do comercial não serve O carinha que dirige o carro não serve O motoqueiro não serve Porque eles sempre vão ser isso, ou um motoqueiro, ou um guri do marketing, um cara do comercial ou aquilo E não importa quantos cursos você vai fazer Não importa quanto você vai se qualificar Se você tem MBA, se você é graduado, se você tem mestrado, doutorado Se você é rotulado dentro de uma empresa, você não vai seguir em frente Então o emprego ideal é aquele, aquele que as pessoas te enxergam Como você é e com as suas qualidades E como as suas qualidades podem impulsionar a empresa O que não é bom, o que não é saudável É você ficar martelando, tentando mudar e ser quem você não é Pra tentar agradar, pra cumprir meta Ou pra fazer qualquer coisa pra agradar o seu superior Isso não é legal Isso atinge o seu psicológico Isso diminui uma série de energias boas que você vai ter E com certeza você não vai ganhar nenhum cargo Você não vai ser promovido Você não vai ganhar aumento Você vai ganhar uma quantidade ainda a mais de trabalho E você sempre será aquilo que as pessoas querem que você seja Aquilo que as pessoas rotularam e acham que você é É o carinha que usa a bermuda, é o carinha que nunca tira a barba É o carinha que faz aquilo, é o carinha que faz aquele outro E isso você vai criando um certo comodismo Por isso que tem muitas pessoas aí com 10, 5, 15, 20 anos Exercendo a mesma função dentro das empresas Porque por mais que essa pessoa se qualificou Fez o que quis e o que não quis Pra ampliar o conhecimento e ampliar o currículo Todas as outras pessoas rotularam ela E por ela ter esse rótulo Ela não foi pra frente, ela estacionou E muitas vezes ela desistiu E muitas vezes o psicológico bateu E ela simplesmente largou de mão O emprego ideal é aquele que você se sente bem Que você consegue exercer as suas funções E que você é medido pelo seu comprometimento Pelas suas metas, pelas suas entregas E não pela pessoa que você é Por isso que eu digo pra vocês Bato firme nessa tecla Não tá legal, tá na hora de mudar Não é assim, tá na hora de mudar Foi pra casa, não conseguiu dormir Dor no coração, cansaço, olheira Todo aquele tipo de coisa Tá na hora de mudar Nenhum CNPJ vale um AVC O emprego ideal tá dentro de você Gostou desse vídeo? Deixa o like Não se esqueça de se inscrever no canal Que vai ser muito importante pra mim E claro, se você chegou até aqui nesse vídeo Viu, gostou, comenta alguma situação aí embaixo Pra ver se a gente tá falando também a mesma língua Posso dizer pra vocês que hoje eu tô Com um emprego bacana Eu tô fazendo vídeos aqui pro canal Eu tô curtindo a vida que eu tô levando Eu tô viajando mais Tô tendo mais tempo pro meu cachorro Mais tempo pra minha família Tô conhecendo lugares Tô tendo experiências E eu tô super feliz Mas antes disso Eu fui muito rotulado Também Como todos Que entram pela primeira vez Pela segunda, terceira, quarta Ou quinta vez Dentro de uma empresa Essa foi a dica aqui do canal Beijo a todos vocês Até mais Beijo a todos vocês Tchau 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 Obrigado.